Vamos embora, tem informação pra você, o Hospital Regional de Araranguá ganhou novos leitos de UTI, UTI neonatal, viu? E também ganhou leitos de enfermaria pediátrica. A capacidade de atendimento dobrou no último mês, por isso eu vou pra lá agora conversar com a Manu, que tem todos os detalhes desta informação. Meio-dia e 22, notícia boa para a saúde pública aí do Sul, hein, Manu? Exatamente isso, Fernando. A gente que vem acompanhando toda essa questão, principalmente dos atendimentos às crianças, o Hospital Regional de Araranguá informou, então, que dobrou a capacidade dos leitos de UTI neonatal. Antes tinha só 5, agora tem mais 5, então, totalizando 10 leitos de UTI neonatal e também 10 leitos de enfermaria pediátrica. Além disso, também 8 clínicas cirúrgicas e também 4 leitos de clínica médica e 5 leitos de UTI geral. Então, todos esses equipamentos, né, todos esses leitos de UTIs e equipamentos que foram acrescentados aí nos últimos 30 dias, totalizaram 550 mil reais e, pra tudo isso, foram contratados mais 12 profissionais de saúde para fazer o atendimento no Hospital Regional de Araranguá, que além de atender a própria cidade de Araranguá, também atende os municípios vizinhos. Agora a gente retorna com vocês. Obrigado.